Então, você é o portador da luz. Olha, não vou chegar aqui e dizer que a minha imaginação é das melhores. Mas quando falam dos senhores da guerra e mortais da terra, a gente logo pensa em escudo e sobrancelha grossa. Aí vem você, ágil pra caramba, dando uma surra nos caras com esse seu treco verde. Tipo, foi, nossa, nunca vi nada parecido na vida. Mas chega de falar de você, sou o Nimbus, representante dos Andantes Nebulares em Melmuna. Os Andantes Nebulares protegem essa cidade há gerações e sem guardiões. Mas parece que temos vários objetivos parecidos, ou pelo menos inimigos parecidos. O Rohan me pediu pra te guiar aqui na cidade por enquanto. Eu faria basicamente qualquer coisa pra proteger o véu e o povo de Neomuna. Quando fiz o juramento, só não imaginei que ficaria de babá. Mas é aquilo, né? Me falta imaginação. Bom, você sabe que o véu corre perigo e eu sei pra onde os grandalhões estão indo. Então, bora lá brincar de herói. Bom, você sabe que o véu corre. Como se a gente tem um pouco de ver por aqui. Eu acho que o véu corre, pode a gente tem um pouco de ver por aqui. Como se tem um 4 mil e ao 4 mil e ao 5 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 mil e ao 6 mil e ao 5 mil. Tchau, tchau. 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 Tava pensando em você agorinha. Tchau. 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 Minha visão era real. Muito se especulou, mas ninguém pensou que a Cooperativa Star tivesse chegado aqui, nem que tivesse construído uma cidade oculta. Quanto a Kalos, seu domínio sobre essa cidade continua forte. Mas os andantes nebulares estão mantendo-o sob controle. Pelo menos, por enquanto. A busca dele por esse objeto, o Véu, é de extrema importância. Se ele chegar primeiro, temos que agir rápido, guardião. Sem falhas. Véu, véu, véu. Vocês terráqueos sabem como chegar em grande estilo, hein? Sou Rohan, andante nebular. Protetor da cidade de Neumuna. Bem-vindo a Netuno, portador da luz. Nunca pensei que diria isso. Sempre achei que se os portadores da luz viessem aqui, eu lutaria contra eles. Por sorte, estamos do mesmo lado. Em todo caso, espero que achemos algo em comum. Ou pelo menos inimigos em comum. Aqui é Jisú Calerongo, trazendo as notícias do Diário de Deus. Relatos locais indicam que o conflito entre os senhores da guerra na terra e os invasores do Império Cabal chegou à nossa bela cidade. Os VECs tiraram proveito do caos para avançar na fronteira ocidental, transformando nossas praças em zonas de guerra. A partir de agora, todos os cidadãos estão designados a funções de defesa ativa. Repito, todos os cidadãos estão designados a funções de defesa ativa. Acompanhe as notícias do Diário de Meu Cuna para saber as novidades. Acompanhe as notícias do Diário de Meu Cuna para saber as notícias do Diário de Deus. Acompanhe 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 as notícias do Diário de Deus. Você ouviu o que o Osiris falou. Precisamos chegar ao véu antes do Kalos e da Legião da Sombra dele. Vamos entrar na cidade. Vou abrir um canal de rádio com Nimbus. Pena que você não viu Neomuna quando a cidade estava no auge. Tinha luzes, música, gente para todo lado. E gente de verdade, não só as plataformas móveis. Era incrível. Tchau. 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 Tchau.